AAAAAH! Que bom! AAAAAH! AAAAAH! Caraca! Mais pra direita! Tá bom! Mais! Tá ótimo! E fala galera, beleza? Eu sou o Plebio Damas! Ai não! Já interrompeu ele! Tem que gritar! Tem que falar! Eu sou o Pedro! E fala galera, beleza? Eu sou o Plebio Damas! Eu sou o Pedro! A gente tem que gritar! Na roda galera! No meu canal eu não grito tanto! Mas tem uma galera que gosta de gritar aqui no Youtube! Fala meu povo! Eu sou o Youtube! Faz! Eu também! Oi gente! Eu sou o Hugo Pedro! Eu sou o Geek! E vamos para o EuNUCA! Vocês amam que faça EuNUCA! Vocês amam que faça EuNUCA! Mas é isso aqui gente! Meu Deus! Traz um xanope pra criança! Vocês vêm pedindo pra trazer convidados para o EuNUCA! E hoje estamos aqui novamente! E é isso mesmo! Vocês já sabem como funciona o negócio né! Então deixa o negócio do like aqui debaixo! Vamos se inscrever no canal! Bairro lá nos dois! Que o link tá aqui debaixo! Vocês entenderam tudo o que o Clebio disse? Por favor deixem nos comentários letra por letra! Porque eu não tenho... Joga pro jogo então! Vamos jogar! Aeeeeee! Olha a gente pode começar com coisas leves! Eu NUNCA tive desinteria no meio da rua e caguei no meio dos carros! Ainda bem que era no meio dos carros né! O Clebio ainda tava pensando se ele cagou no meio! Eu nunca marquei de gravar e fiquei meia hora enrolando pra gravar e nunca começava a gravar! Ainda bem que eu nunca... Claro que não! Eu tava esperando vocês! Que mentira! Você não foi nunca sem bebê! Nunca ter risada com um pouco de pena da Cláudia Leite! Eu nunca peguei um fã! Sacanagem! Sacanagem! Eu vou falar! Por que que eu tô sonhando ela? Mas desculpa! Ela no Rock in Rio rodando ali em cima! Caguei no Micolagro! Mas Cláudia Leite a gente gosta de você! Eu acho que tem espaço pra todos os humoristas do Brasil! Humoristas do Brasil! Deixa Cláudia Leite! Eu nunca peguei um fã! Ah, gente! Não, pera! O que? Você vendeu? Bebi! Só que foi recente, né? Entendi! Eu escolhi esperar! É porque você ainda não tem fãs! Eu nunca beijei alguém e depois fiquei com nojo! Ai, que coisa triste, né? Já aconteceu! Você nunca? Nossa, vai ter ficado com nojo! Pessoas que fumam! Eu já tive problemas com pessoas que fumam! Eu nunca fui flagrado transando pelado no sofá da casa com um amigo! Tá certo isso! Ele vai contar essa história até ele morrer! Não conta essa história! Eu nunca fui flagrado assim na casa de um amigo pelado em cima do sofá com o outro! E era youtuber! Era youtuber! Era youtuber! Era youtuber! Tava hospedado na casa dessa pessoa! Foi constrangedor! Saí cinco minutos! Que pessoa abusada! Foram três minutos! Que pessoa abusada! Aquele sofá que você tava sentado ontem! Ah, tu não queria dizer nada! Mas... Para! Porque ele quer ter certeza que isso vai pro ar! De algum jeito! Obrigado! Eu nunca misturei sexo com comida! Peraí! Tem que reformular isso! Fazer sexo com comida! Envolver comida! Ou transar com a comida! Depende, você escolhe! Se você quiser beber duas vezes também pode! Não! Nunca! Qual foi o alimento? Leite condensado! Ah, isso é quanto com comida? A pessoa é fitness! Para ele dizer que sua comida ia ser bem como você! Você passa uma batata no... Ah, não! Eu fiquei imaginando! Eu fiquei imaginando! Eu usei! Eu usei! É comida! É! Olha a mente poluída do crepe! Look at that booty! Show me the booty! Tá passando... Isso não luta mais isso! Aí ele tá passando... Não, isso não! Não! É! Eu nunca tava com a mão suja e limpei no meu amigo de propósito! Nossa, gente! Você limpa a mão nas pessoas? Ah, você já fez isso! Já fez isso! Não tem que desganha? Eu nunca... É... Fiz amor na cama dos meus pais! Já fiz vários! Já dançou com tanta gente assim, Pedro! Porque eu vejo você passando, assim, tipo, um filminho na cabeça! Tipo... Aham! Tipo o Carlos! Mas é mais louro na minha cama, na cama da pessoa! Aí que você engana! Na minha mãe na minha cama! Que chaco! Eu nunca lambi a axila de alguém! Eu sigo a lei do... A pessoa limpinha! A pessoa não chega lá! 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 Verdade! Eu nunca tive um fetiche bizarro! Devia ter um fetiche bizarro! Tipo, ao que você tem um fetiche bizarro! Mas que uma coisa que você tem vergonha de falar! Ah, eu tenho! Look at that booty! Show me the booty! Give me the booty! I want the booty! Eu nunca passei mal vendo o vídeo do c***** do Leandro Del Rey Vê! Eu nunca vi! Graças a Deus! A gente não pode botar agora um trechinho dele reagindo ao vídeo! Não! Por favor! Só a sua cara natural! Eu fujo desse vídeo a minha vida inteira! Só tenho que ir até o final! Tenho que ir até o final! Não! Não! Ah! Esquecido como é que é esse vídeo! Ah! Meu Deus! Não sei o que é isso também! Eu nem sabia que a gente tinha isso! Meu Deus! Não! Ai! Que nojo! Como? Ai! Mas vem cá! O que você acha que é isso? Porque eu não entendi até agora! Eu não sei também! Ninguém sabe o que é! Que nojo! Por que esse cara não? Não! E aqui temos, Klebe! Decidindo não almoçar nem jamais! Esse é o segredo da dieta, galera! Você tem esse vídeo todo dia, você não come mais! Meu f***! Come e passa! Para! Não! Eu tô suando! Calma! Calma que depois piora! Como é que isso não dói? Não! A pessoa tá de boa ali! Não! A pessoa tá de boa! Ela tá jogando um baralho ali! Ah! Meu Deus! Não! Eu tô suando! Higiênico! Olha que limpinho! Eeeeeee! Mas o que que é isso? Não sei! Eu gostaria de saber também! Ninguém sabe! Agora sabe o que vai ser foda? As pessoas nos comentários desse vídeo vão ficar assim! Quero ver esse vídeo! Gente! Não vejam! Quem assistiu esse vídeo comenta aqui embaixo! Então gente! Eu acho que foi isso! Eu espero muito, muito, muito! Se vocês tenham gostado! Pelo amor de Deus! Não vejam esse vídeo! Não caçam esse vídeo! Não façam nada com esse vídeo, tá bom? A gente tem que deixar muito like de baixo! E ir lá no canal dos meninos! Tem vídeo comigo lá no canal do Giggle! Tem vídeo! Além de atrapalhar o vídeo! Que vai me atrapalhar eu! Tá bonitinho, grandinho! Pra vocês verem curtinho! E não, gente! Se gostou de deixar muito like aí! Se inscreveu no canal! Beijão! E até a próxima!